Talvez liberdade seja um desejo da maioria das pessoas, mas liberdade significa dizer o estado ou condição de estar livre de prisão, restrição ou algum tipo de restrição física ou material, ou todo o direito que é garantido ao cidadão, até mesmo a forma de falar ou agir, sem tentar esconder sentimentos ou intenções. Se a gente tem direito à liberdade, por que ainda insistimos em viver numa prisão que não existe, que não estamos, aonde estamos, por que estamos. A liberdade que eu busco é de ser eu, de buscar a felicidade aonde eu quiser ir, de buscar o meu coração batendo forte, aquecido, sem medo, sem pedágio, sem me privar, sorrindo para quem eu quiser, como eu quiser, sem medo, sem medos, sem objeções. Nath Ruth disse uma vez, liberdade para dentro da cabeça. E por que você está preso? Porque você se deixa estar preso. Ao que você está preso? Se questione. A porta sempre esteve aberta. Vamos agir!